Olá, tudo bem? O papo de hoje é com Rodney Repulo, CEO da Magic Software, provedora de ferramentas de integração e desenvolvimento de aplicações. A conversa vai rodar sobre EDI, ou EDI, que é a troca eletrônica de documentos. O que a gente percebeu, eu aqui, na minha longa sabedoria de tecnologia, que é bem menor que a do Rodney, que há algum tempo a gente falava muito, há uns 20, 15 anos, não lembro, muito, se falava muito disso. E muitas empresas tinham o EDI como uma oferta de serviços. E aí percebi que isso parou um pouco, foi sumindo, e recentemente eu vi algumas citações deste termo. Eu queria, com você, Rodney, fazer a pergunta. Existe ainda o EDI? Como que é? O que é essa troca de documentos? Olá, Williamson, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Sim, Williamson, ele ainda existe. Obviamente, ele não é mais a única opção. Hoje, existem tecnologias mais flexíveis, mais avançadas, mais apropriadas, vamos dizer assim, para você realizar uma integração de dados, para troca de informações, as APIs, falando diretamente do termo. Então, hoje, existem mais opções, mas ainda o uso do EDI é muito forte em alguns mercados. Em alguns mercados. Qual é isso? Olha, o que me vem à mente, a princípio, o mais forte sempre foi o automobilístico, assim, o ramo, o mercado da indústria, principalmente as grandes empresas, né? Elas instituem padrões de arquivos, padrões de formatos de arquivos para receber informações, né? Normalmente, uma empresa, quando ela estabelece um padrão, ela precisa ter força, né? Porque aí, o seu ecossistema de fornecedores precisa se adequar, se quiser vender para essa empresa, precisa se adequar ao formato do arquivo dessa empresa. Então, só realmente uma grande empresa, né? Uma montadora, por exemplo, né? Uma grande empresa que tem esse poder. Um outro mercado que ainda é muito forte, né? Que é um tipo de EDI, que é o mercado financeiro, né? Que é mais conhecido, na verdade, como KNAB, né? O formato KNAB, né? C-N-A-B, né? KNAB é um formato de troca de informações entre as empresas para enviar informações bancárias. Também é uma tecnologia que vem sendo substituída por alguns outros formatos. Agora, tem o Open Banking, né? Tem outras formas melhores aí para você se integrar com as informações com o banco, mandar informações de pagamento, fazer cobranças, né? Mas ainda o KNAB é um meio de troca de informações muito utilizado no mercado. A impressão que eu tenho é que ele faz a troca ponto a ponto. Seria isso? Isso. Na verdade, assim, lá no passado, né? Se estabeleceu, até pelas tecnologias que se tinha disponível na época, né? Falando no passado, lá antes dos anos 2000, né? Dos anos 90, dos anos 80, né? Se estabeleceu a forma de integrar sistemas era trocando arquivos. Então, esse arquivo, ele precisaria ter uma certa estrutura padronizada, ou seja, em uma determinada posição desse arquivo, tal número do pedido, por exemplo, o valor do pedido, os itens do pedido, né? Para você fazer uma troca, enviar pedidos ou receber pedidos, né? E isso era através de arquivos. Você coloca as informações de forma padronizada nesses arquivos e o outro lado lê. Então, isso se tornou uma forma padrão de integrar sistemas, né? Essa integração, ela é uma integração assíncrona, né? Porque você manda informação, um lote de dados, de um arquivo, aí o outro lado pega esse arquivo, importa os dados. Ele tem que, ele devolve muitas vezes um arquivo de retorno, né? Para quem enviou, para dizer se teve êxito, se teve alguma falha, ou faltou alguma informação em algum item, né? Então, toda essa troca de informações, ela era a tecnologia que era utilizada no passado para se realizar integrações, né? Mas, com o tempo, isso veio sendo substituído por uma integração um pouco mais, uma integração síncrona, né? Às vezes, também assíncrona, mas na maioria das vezes síncrona, através do uso de APIs e de plataformas de integração, que é o nosso mercado hoje, que a Médica atua fazendo essa orquestração de APIs, apesar que a gente tem alguns projetos que a gente lida com EDI também, mas a maioria dos projetos hoje já vão pelo caminho do consumo de APIs, ou de serviços, vamos dizer assim, né? Aí eu fico imaginando você falando lá os campos, né? Você tem lá o TXT separado por vírgula e os tabelas, vem dessa ordem, dessa ordem, né? E aí você entra em planilha eletrônica depois, que aí já tem outro formato e começa a puxar. E eu lembro, Rodney, que é assim, quando surgiu a ferramenta de integração, você lembra disso, né? Sim. E aí as empresas de software que trabalham com entrega, com serviço, birô, né? Birô, quer dizer, que falavam assim, fazia lá as integrações, baseadas assim, puxa vida, você tem uma plataforma, não, a gente tem um serviço aqui, a gente puxa o arquivo, isso que é lá. E aí a gente percebeu também, né? E depois de um certo tempo, com o surgimento da computação em nuvem, o negócio mudou, porque aí não dava, como é que eu vou puxar TXT e planilha eletrônica dentro desse ambiente? Parece que vai nessa toada com a computação em nuvem que vai impulsionar outras ferramentas, outras tecnologias. Isso. É, você passou aí por alguns temas, né? Acho que é legal comentar, né? Esses birôs de serviço, eles vinham, na verdade, ocupar um, agregar um valor aí nessa comunicação, porque o grande problema sempre foi que nem todo mundo conseguia se adequar a esses padrões, né? Que eram estabelecidos aí nessas comunicações. Então, aí surgiu prestadores de serviço, chamados de birô de serviço, que pegavam o teu arquivo até de forma desestruturada ou com uma estrutura, um padrão diferente, colocava no padrão para se comunicar com essa empresa que exigia um determinado padrão. Então, era uma espécie de trador ou de, né? Um meio de campo ali que fazia um ajuste, né? Um ajuste desse formato para poder estabelecer. E essas empresas também ajudavam a garantir que esse arquivo estava sendo entregue, a gerenciar essas entregas desses serviços. Então, existiam muitas empresas, ainda existem empresas que fazem isso, né? E é um mercado que foi muito explorado, né? Nesse sentido, né? E exatamente é o tal do TXT, né? Hoje já existem EDIs baseados em XML, né? Que já é uma estrutura um pouco mais inteligente, né? Um pouco mais de facilidade aí para você consumir essas informações e tudo mais, mas ainda é basicamente troca de arquivo, texto mesmo que... na qual os EDIs estão baseados, né? Você comentou aí dois setores, que é a indústria e o financeiro. No caso aqui da indústria, logo de bate e pronto assim, veio a internet das coisas, onde você transita dados lá. Esse formato de EDI, ele transita nessa história da internet das coisas, dessa troca de dados entre dispositivos? Não, não vai muito nessa linha, porque a internet das coisas é mais quando você está se conectando a algum dispositivo, né? Ou para você colher alguma informação, né? Por exemplo, num chão de fábrica, né? Numa indústria, você está colhendo informação. Ou para você fazer algum tipo de automatização, né? E isso demanda um pouco mais de sincronicidade, vamos dizer assim, nessa integração. Então, as APIs, né? As formas de integração via API, ela é mais utilizada nesse segmento. Mas você aí tocou num assunto da tua pergunta anterior, que eu acabei não passando, que é a questão da nuvem, né? A nuvem, ela é mais uma... um ingrediente aí que traz uma... o caminho da integração mais para as APIs, né? Do que para a EDI. Porque a EDI, realmente, você faz troca de arquivo. Você pode, obviamente, colocar um arquivo na nuvem e a outra parte lá na nuvem e buscar o arquivo. Mas aí a gente está usando a nuvem só como uma... uma forma aí de... de transporte desse arquivo, né? Já os sistemas estando na nuvem, hoje, eles facilitam muito essa integração através de APIs e fazer essas integrações serem síncronas, né? Porque essas integrações, sendo síncronas e sendo... e sendo via APIs, elas trazem uma série de vantagens, né? tem uma série de vantagens que é você fazer integração por transação, né? Então, você tem o dado, você já integra na hora, né? Você já manda o dado para o outro lado, já recebe a resposta e as coisas acontecem muito mais rápido, né? Quando você faz uma integração via EDI, por exemplo, no caso de um... pegando o exemplo do segmento financeiro, né? Quando eu mando um KNAB de contas a receber, por exemplo, ou quantas a pagar, não importa, eu faço uma série de transações dentro da minha empresa, né? Gero uma série de transações e aí eu vou lá e gero um arquivo com um caminhão de dados e envio para o banco esse caminhão de dados tudo de uma vez, né? E aí, depois, esse caminhão de dados vai ser processado pelo banco e no dia seguinte, que eu vou receber um retorno, algumas horas depois, que eu vou receber um retorno do banco sobre o resultado do processamento desse caminhão de dados. Agora, através de uma integração via API, cada transação que eu tenho, eu já vi a cobrança daquela transação na hora. Usando aí o conceito do Open Banking, eu estou enviando o que eu quero pagar, o que eu quero cobrar, eu envio isso transação por transação. Então, a cada evento que ocorre na minha empresa, eu já estou colocando lá e as coisas começam a acontecer muito mais rápido, né? As coisas estão mais em tempo real, vamos dizer assim. Isso para tudo, né? Também para pedidos, para integração de entrada de pedidos, uma integração de uma indústria com o e-commerce dessa indústria. Por exemplo, vamos supor que essa indústria tenha um e-commerce. Cada pedido colocado no e-commerce é interessante que a indústria já tenha em tempo real esse pedido no seu sistema, que já entre o mais rápido possível numa programação de entrega ou de produção, né? Do que você ter um e-commerce que você tem uma vez por dia que entrar lá, baixar um arquivo com os pedidos, né? Gerar um EDI, limitar esse EDI dentro do seu sistema. Tudo isso traz um atraso muito grande. E hoje em dia, todo mundo quer essas informações na hora, né? Eu quero fazer um pedido, já quero saber quando que eu vou receber, já quero saber se ele já está saindo, quero saber onde ele está, né? Enfim, as exigências do mercado hoje são outras, né? E o EDI já não se adequa tanto a essa natureza mais online, mais tempo real, assim, que a gente demanda, né? Eu queria abordar uma coisa que você citou sobre os dados desestruturados, né? E a gente entra numa era onde se fala em dados, dados é dados, dados é ouro, dados é petróleo, dados é íntimo, dados é aquilo. E aí a gente fala de dados estruturados, né? A necessidade de ter os dados organizadinhos vai, por exemplo, deixar de lado a tradicional EDI, né? Porque você precisa de outra ferramenta. E quais ferramentas ajudam a fazer a estruturação de dados? Tecnologias? É, hoje você tem várias tecnologias que ajudam a gente nesse sentido, né? Quando a gente fala de um dado estruturado, a gente está dizendo, a gente está se referindo ao formato dele, né? Então, assim, ele tem um formato pré-debido e eu preciso receber todos aqueles campos, né? Assim, preenchidos, uma coisa bonitinha. Já quando eu tenho uma API, eu recebo dados não necessariamente estruturados, eu recebo informações que podem não ser estruturados, né? E hoje eu tenho ferramentas de análise, né? Para poder cuidar, né? De dados estruturados. Mas quando a gente está falando de troca de informações entre empresas nesse nível, né? A gente sempre está em uma certa estruturação, né? Porque se eu tenho que receber um pedido, eu não posso receber um pedido, vamos dizer, de qualquer jeito, né? Eu tenho que receber um campo, o código de pedido, o nome do cliente, o endereço do cliente, né? Tem que ter o valor do pedido. Então, as coisas, esse conceito de dados não estruturados, ele vai muito mais para um campo da análise, né? De dados, de business intelligence, nessa linha, né? De big data, né? Ele vai mais para essa outra área e não entra tanto na questão da integração em si, né? Que ela exige uma certa padronização, mas seja via IDI ou seja API, ou via API, né? Um exemplo de um dado estruturado é da nota fiscal eletrônica, né? Exatamente. A nota fiscal eletrônica, ela exige, sim, ela exige uma padronização, você tem ali um XML padronizado que você precisa enviar para ser fácil, para ser validada, né? E você tocou num assunto bem relevante dentro desse tema, né? Quando... Eu falei tanta coisa, qual foi o assunto relevante? Não, nota fiscal eletrônica, nota fiscal eletrônica. Eu entendo que a nota fiscal eletrônica, até por ter sido um projeto brasileiro, vamos dizer assim, não são todos os países que possuem esse tipo de tecnologia atualmente, e até muitos já possuem, mas o Brasil foi um dos pioneiros, foi um dos primeiros a ter, por diversas razões, mas chegou primeiro a ter esse tipo de tecnologia, isso forçou muito as empresas de tecnologia a ganharem conhecimento nesse conceito de integração via serviço, né? De chamar um serviço, né? Na internet, uma API, virou API depois, na verdade, API é um termo muito antigo, mas depois ele virou, ele não deixou de ser usado, né? Durante um tempo, a gente usava mais o conceito de serviço, web service, né? É isso. de serviço, depois veio, né, o termo API voltou bem forte, né? A gente usava aquele conceito de SOA, né? De arquitetura orientada a serviço, aquela coisa, depois veio a API, ela ressurgiu aí como uma nomenclatura para esse tipo de serviço. E as empresas de tecnologia, elas foram obrigadas a dominarem essa tecnologia de chamar serviços, na internet, elas foram obrigadas a ganhar esse conhecimento para poder emitir nota fiscal. E é uma funcionalidade básica que todo sistema faz hoje, que é emitir uma nota fiscal, né? Então, isso disseminou um conhecimento de consumo de APIs no mercado muito forte. Então, até, de certa forma, eu diria que isso ajudou muito o mercado brasileiro a ter menos EDIs do que outros mercados, né? Outros mercados usam mais EDIs do que o brasileiro, porque o brasileiro dominou o conceito de API muito antes. Então, ele foi para esse mercado de usar API para realizar integração muito antes, porque as empresas, elas dominaram essa tecnologia, esse jeito de fazer as coisas, foram forçadas pelo governo a dominar essa tecnologia. Eu quero tocar num assunto, mas a ideia não é se aprofundar nele, gostaria até a gente marcar outro dia para falar desse assunto, que é a inteligência artificial, né? E a gente vê aí a utilização dela em várias aplicações, uma infinidade a mesma. Tem gente aí até mesmo fazendo depuração, depuração de códigos, essa história toda que a gente pode abordar nessa questão. Como que você vê a inteligência artificial colaborando com esses processos de troca de documentos, intercâmbio de documentos, integração de sistemas, essa bagaça toda aí? É, eu vejo que talvez, talvez não, né? Isso aí com certeza é uma tendência. Esse assunto que a gente falou assim de dados estruturados e não estruturados, talvez a inteligência artificial consiga nos ajudar nisso, né? Eu receber um dado desestruturado e a inteligência artificial ajudar a entender esse dado não estruturado e estruturar para que os sistemas possam receber isso de forma integrada, né? Eu não conheço ainda nenhum projeto nesse cenário, né? Mas eu diria que é uma natural, é natural que isso com o desenvolvimento e com o alto uso que a inteligência artificial vem ganhando, logo, logo a gente vai ter alguns exemplos disso. Manda um pedido no Excel para mim, em Excel para mim, do jeito que você quiser. eu recebo o pedido lá e eu tenho uma inteligência artificial que lê esse arquivo, não importa em que célula você colocou as informações, ele vai interpretar aquilo e receber aquele pedido de alguma forma e ler, né? Eu acho que nesse ponto ele pode nos ajudar. Obviamente, falando da operação, né? Do projeto. No desenvolvimento do projeto, já existem algumas ferramentas que ajudam na geração de códigos, de projetos em si, então isso já tem parte do código, pelo menos, já tem muita gente utilizando já algumas coisas nessa linha. E acertamente a gente vai votar nesse assunto. Mas tudo bem, tudo bem, eu gostaria de te agradecer a colaboração desse Papo Magic, e é como sempre eu digo aqui no encerramento, aprendendo muito, porque as coisas acontecem tão rápidas e você tem que ficar muito atento, né? Esse tal desaparecimento desse termo, EDI, também provocou a curiosidade de saber o que tem no lugar. E você nos conta, nos passa um histórico e apresenta um futuro, principalmente vislumbrando a inteligência artificial, colaborando para essa estruturação de dados. Tá bom, então, Bruno, obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.